Ninguém vai ficar parado, liga o flash, por favor Ninguém vai ficar parado, liga o flash, por favor Eu grito rei, você grita horror Eu grito rei, que profissão foda Hey, hey, ho, hey Fudos, fudos, se tá liberada, putaria, coração Ninguém vai ficar parado, liga o flash, por favor Ninguém vai ficar parado, liga o flash, por favor Eu grito rei, você grita horror Eu grito rei, que profissão foda Hey, hey, ho, hey Fudos, fudos, se tá liberada, putaria, coração Ninguém vai ficar parado, liga o flash, por favor Ninguém vai ficar parado, liga o flash, por favor Eu grito rei, você grita horror Eu grito rei, que profissão foda Hey, hey, ho, hey Fudos, fudos, se tá liberada, putaria, coração Ninguém vai ficar parado, liga o flash, por favor Ninguém vai ficar parado, liga o flash, por favor Eu grito rei, você grita horror Liga o flash, eu grito rei, que profissão foda Liga o flash, eu grito rei, que profissão foda Hey, hey, ho, hey Fudos, fudos, se tá liberada, putaria, coração Ninguém vai ficar parado, liga o flash, por favor Ninguém vai ficar parado, liga o flash, por favor Eu grito rei, que profissão foda Eu grito rei, que profissão foda Hey, hey, ho, hey Fudos, fudos, se tá liberada, putaria, coração Ninguém vai ficar parado, liga o flash, por favor Ninguém vai ficar parado, liga o flash, por favor Eu grito rei, que profissão foda Eu grito rei, que profissão foda Hey, hey, ho, hey Fudos, fudos, se tá liberada, putaria, coração Ninguém vai ficar parado, liga o flash, por favor Ninguém vai ficar parado, liga o flash, por favor Eu grito rei, que profissão foda Eu grito rei, que profissão foda Hey, hey, ho, hey Fudos, fudos, se tá liberada, putaria, coração Hey Oh, party